E aí, terceiro dia. Eu tô pensando em me assustar desse trabalho. Para, para, para. Eu sei porque eu não entro nessa sala. Eu não entro na piscaria alguma. Para, para. Eu tô quebrando tudo. Eu tô quebrando tudo. Tipo, aqui me matou. Quase me matou. E eu acho que não colocaram cabelo, eu acho. Não colocaram cabelo, tem que ficar assim olhando para um lado e para o outro. Eu fiquei olhando. E aí, é o momento da manhã. Vamos ver se eu vou matar o momento que saiu. O Freddy. O Freddy. O Freddy. O Freddy é sum SWEEP. O Freddy. Cadê o Fred? Fred. Cadê o Fred? Cadê o Fred? Tudo bem? Cadê o Fred? Eu vou andar de Fred. Eu cheguei aqui. Que garane não vai. Estou pensando me ina. Estouady. Estou creekindo. Isso aí? Eu sempre diquei. Entendi? Eu vou te beijar. Dois da manhã. Ok. Nada. Eita. Já está começando a chegar perto. Não vou fechar. Ela não deixa bateria. Ela não deixa bateria. Ela não deixa bateria. Ela vai voltar. Entira. Não me engano faz tempo Não me engano 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 Corre Não me engano 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 Não me engano